Bom dia, galera! Estamos começando mais um vídeo aqui em Pedra Azul. Bom, se você está chegando agora nesse vídeo... Mostra, está balançando para cá, acho que não é sério. Está balançando o tripé? Uhum. Gente, comprar um tripé aqui, deixa eu mostrar. Mas não está dando muito certo. Ele mais balança do que ajuda. É, teria que ter um... como chama? Ter aquele... Não, aquele stop gimbal para o celular, mas é caríssimo, não rola. Bom, são sete horas da manhã, tivemos uma ótima noite, estava friozinha, que delícia, né? Vamos dormir, era umas dez horas. E acordamos agora para fazer um café da manhã e fazer a trilha do Parque Estadual Pedra Azul. Piscinas, naturais... Mas a gente vai mostrar a trilha e a rotina do motorhome, né? Isso mesmo. Então, nossa vedinha, vem acompanhar a nossa vedinha aqui no canal Rota Livre, então já se inscreve aí para acompanhar tudo. E para começar o dia, água com limão. Quem também toma água com limão cedo em jejum, comenta aqui que quero saber. A gente toma, né, amor? Uhum. A gente parou um tempo, porque ficou sem limão. Aí depois agora tem bastante. Na verdade, na barraca eu tinha um pouco de preguiça de fazer, porque como a gente tinha pouca água, então eu sujava a minha mão de limão e várias vezes eu queimei a mão de limão, porque eu tinha pouca água para lavar. Agora tem água. Então agora tem água. E fica uma queimadura feia de limão, né, amor? Fica. Então, bora, vou começar o dia. Vou arrumar a cama aqui. Beleza, gente. Até daqui a pouco. Olha só uma dica, otimizar espaço. A cobertinha fica aqui dentro dessa almofada, né? Capa da almofada só e daí eu ponho dentro a coberta. Peguei a dica lá com o Renier, Vivendo Aventuras, ó. Otimizar espaço. A gente tem espaço, mas nada é melhor que otimizar, né? Cama arrumada. Agora é só arrumar a baguncinha aqui para tomar café. Nada como ter banheiro, gente. Vou aqui fazer já nessas cidades da manhã. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tudo limpinho e organizado. Agora é só terminar de se arrumar com o Valdente, pôr bota e subir a trilha. E ligar a pantera, né? Vamos embora. Tchau, tchau, tchau. Hoje eu estava aqui ontem, tinha... Olha aqui, tem uma vaga ali, tem ônibus aqui. Olha aqui no cantinho. Gente, devia ter feito ontem. Acho que não vai rolar hoje. Hoje eu durmo aqui, porque eu não vou descer e subir de novo, não. Hoje eu não vou fazer enquanto não vai. Mas vai dar para fazer, será? Se quiser. Senão não vai fazer. Não. Bom, vamos partir? E aí estamos com a casinha. E aí? Vamos ficar aqui até segunda. Ainda vai ficar aqui até as 11, 3 horas aqui de pé. Não sei se é bem, não sei se é bem, não sei se é esse bar. É, eu tenho um bar. É, porque eles estavam na fila, chegou na vez. Um ônibus, um ônibus. É, então. Aí colocou outra gente na frente. Entendeu? A gente não tem pressa. A gente fica lá de boa, segunda vem. Acho que a galera aqui vai embora. Bom, galera. É o seguinte. Nossa, que cabelo. Olha só. A gente não conseguiu entrar lá de manhã. Lotado, como vocês viram na imagem aí. E aí começou a discussão. Aí porque tem excursão. Aí passa a gente na frente. Enfim. Mas daí resolveram de uma forma que eu achei interessante. Deram a senha para a galera. Então foi assim, dividido por horário. 30, né? Às 9, às 10, às 11. Uma, o último horário. Aí depois uma hora, né, amor? Torcei para não chover, porque é previsão de chuva. Nosso horário é da uma hora. Então eles deram uma senha para nós. O que foi muito bom, porque agora a gente vem e fica em casa. Vai ter que fazer almoço. Faz um almocinho mais cedo. E depois vai. Para nós está tudo bem, está ótimo. Agora a galera que viajou, de repente, saiu lá de Vitória para vir para cá. Aí fica ruim, né? Então, enquanto isso, nós vamos fazer nossas coisinhas. Não perde a senha. Trocar um pistão ali de um armário. Que deu um problema. Um pistão novinho já para a hora de funcionar. Caiu o meu banco de novo. Esse banco. Como é que caiu o banco? Caiu o encosto. O acabamento de traça caindo do banco novo que a gente comprou. Novo não, né? Usado, mas que a gente comprou para pôr aqui. Vocês vão ver melhor no tour esse banco. Então deixa eu arrumar as coisas. Para depois a gente fazer a trilha. Galera, é isso aqui do banco que está caindo. Olha só. Essa parte de trás aqui do acabamento. Está vendo? Eu já coloquei aqui esses pininhos novos aqui. Ele dá o encaixe certinho. Mas esses pininhos não são os originais. Acho que veio sem os originais. Por isso está caindo. Vamos tentar mais uma vez. Depois pensar em uma solução. Aí se ele continuar caindo. Quem tiver uma solução, conta para nós aí. Bom galera, o almoço está pronto. Olha só. Está rolando. Um repolho refogado. Opa. Espera aí. Um arrozinho. E guacamole. Guacamole. E frango. Bora comer, amor? Bora comer. Bora comer para preparar para a trilha. Almoço super cedo. 11 horas. 11 horas. Nós já estamos com fome, né amor? Mas também nós acordamos cedão para fazer a trilha. Vamos fazer uma hora. Então vamos comer. Dá tempo de fazer a digestão. Dá fome de novo. Por isso que eu acordo mais tarde. Aí come menos, né? Eu acordo muito cedo com muito. Está nublado. Mas nós estamos com a bateria legal aqui. 13.7. Carregando. Mesmo nublado. Top. Bora comer. Agora sim. Uma hora da tarde. Vamos entrar. Nossa senha está aqui. Esperamos que não chova. O tempo fechou. Mas a gente vai subir. Se começar a chover, aí tem que descer. Porque pode ter risco de trombar d'água lá nas piscinas naturais. Começando a trilha. Então, agora sim, dentro do parque. Olha só que lindo, galera. Tudo bem fechado aqui. Bem arborizado. São 3 quilômetros, amor? 3,5. 3 quilômetros e meio. Chegamos no mirante. É uma pedra aqui. Olha só. Que bonito visual. Gigantesca essa pedra. Uma paradinha para descanso. Tomar uma água. E agora a gente toma a decisão aqui. De subir para as piscinas. Através de uma corda. Ou descer para o centro de visitante. Não tem outro jeito de chegar nas piscinas. Mas eu acho que não aceitou a corda. Muito cuidado aqui com questão de chuva. Tem um prato aqui falando. Evitar em dias de chuva. Até agora não choveu. Só nublou. Abriu o tempo. Abriu até, na verdade, um pouco. Então, vamos subir. Subidinha boa agora. Pronto. Subimos ali. Agora a vista da pedra é essa. A gente está bem pertinho dela agora. Queria desistir lá na subida. Não tinha como desistir mais ali. No meio da subida não dá para voltar para trás. A vista é incrível daqui. Estamos chegando nas piscinas naturais. Acho que daqui em diante não tem mais subida, hein, Mum? Estou cansado. Quer desistir. Estou chegando. Já dá para ver ali, olha. Lembra muito lá as piscinas do parque do Alto Caparaó. A gente foi em 2018. Fosso encantado lá. Fosso encantado lá. Fosso lá lindo. Vamos ver aqui. Aí, galera, chegamos. E o mais incrível de tudo é a vista que tem daqui. Olha só. Linda. Esse aqui deve ser a piscininha principal. O pessoal está ali. E dali você tem essa vista incrível desse vale aqui. Acho que vou nesse furô aqui que está bom. Esse aqui, Mum? Cabe nem uma perna aí dentro. Mas dá para sentar aí e molhar os pezinhos. É, o bonito aqui é a vista. Mas o afurô mais bonito é do Alto Caparaó que eu achei do posto encantado. Moro pé de molho na bacia. Que delícia. Tá gelado? Não. Não. Delícia, hein, Mum? Revigorada. Chegou a hora de irmos. Vamos pegar a trilha de volta. E acho que tem mais um mirantezinho para a gente fazer. Então a gente tem que atravessar esse rio aqui, ó. E dar a volta para o outro lado para descer. Agora pedra. Agora gelada, viu, galera? Nossa, bem gelada. Ainda mais para estar sem sol. Aham. E? Mas foi gostoso. Foi revigorante. Entrei e saí, assim, só para dizer que entrei também. Mas não deu para curtir ali, não. Muito frio. Uhum. Não deu para curtir ali, 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 não deu para curtir ali. Tchau, tchau Galera, olha que coisa incrível e linda Que é esse fungo que está nessa árvore Meu, eu nunca tinha visto um fungo tão bonito assim Olha a árvore aqui, ó Coisa mais linda Cresceu esse fungo nela Incrível Laranja Incrível mesmo Olha essas cores, esses detalhes A gente está nem tocando nele para preservar a natureza Fantástico Muito lindo Tirando só uma foto para guardar Só uma foto, né Vamos guardar a foto E esse vídeo aqui Mais uma obra-prima da natureza Olha aqui Que coisa bonita Os fungos que são aí considerados o Wi-Fi da mata Sabia, você sabia, amor? Não Eles conectam por baixo assim várias outras árvores e distribuem até questão de nutrientes Acho que é isso Se eu tiver errado, vocês me corrigem Mas olha só que bonito Olha que coisa linda Água da nascente, gente Se eu soubesse, eu trago uma garrafa inteira Trago uma garrafa extra Geladinha Não fomos no lavandário Mas olha aqui Na subida da trilha Tem aqui uma fazenda de lavanda Eu não sei se dá para ver Porque a gente está do lado de cada cerca Deixa eu tentar mostrar para vocês Olha a vista Aí, pessoal Plantação de lavanda aqui Bonita, né? Chegamos em casa Estamos descendo pelo outro caminho Que a estradinha é um pouco mais larga Porque vem carro de frente Então lá é meio arriscado E está tendo casamento Do evento, o pessoal está subindo ali Então a gente vai dormir ali Ou na casa do turista Que tem que dar uma volta Ou no posto que tem aqui Vamos ver como que é Se for muito bagunceira Muito barulho Muita gente A gente vai para casa do turista Que é onde a gente dormiu Na noite anterior Aqui pega a estradinha Então tem que dar uma volta Para a casa do turista Porque eu coloquei a casa do turista A princípio No GPS Lá seria dois quilômetros Que essa volta aqui é quatro É o dobro Mas compensa por causa da Da rota, né? Que é um pouco mais larga Mais seguro Começou a chover Olha uns pinguinhos Já que nós chega Tomar um banho Fazer uma janta E descansar Olha o povo Desce rasgando, hein Vai devagar, moço Chegamos em casa Aí falamos junto E a vista está ali, gente Vamos então tomar banho E depois a gente mostra Nossa janta para vocês Porque eu sei que vocês Querem que a gente cozinhe Aqui na Pantera Humor, né? É Banho em tomato Até de pijama O amor está tomando Banho em dele E aí, irmão Banho top? Delícia Quentinho Agora fazer Uma jantinha Aqui na Pantera Oi, menino Oi Bonitinho Ô, meu Deus Você quer quiabo? Quer frango, né? É Hoje vai sair Fran com quiabo Comenta aí Quem gosta Arrozinho Só requentado Já fez A mais Quiabo com baba Ou sem baba? Com baba mesmo, né? Tem que ter baba, né? Quando você faz ele Grelhadinho na frigideira Ele fica mais sequinho, né? Uhum Vai guardar baba Mas assim é quiabo De verdade É bom mesmo Delícia Agora deixa fritar Deixa fritar bem Esperar Rango pronto O amorzinho já está organizando ali Já até limpei a louça Já está limpando a louça Já E é só comer Depois só fica os pratinhos Para nós lavarmos Agora ela vai fazer Ali nosso prato E depois nós vamos descansar mesmo Agora sim Rango pronto Vamos comer Boa noite Então meus amigos Nós vamos encerrando O vídeo de hoje Esperamos que vocês Tenham gostado De acompanhar mais Esse dia com a gente E de conhecer Esse lugar lindo Pedra azul Aqui no Espírito Santo A gente se vê No próximo vídeo Se inscreve no canal É importante para nós Que você se inscreva Comente Compartilhe com alguém também Ajuda o Rotarivo a crescer Não está fácil A gente trabalha muito Muito, muito, muito No YouTube E a gente tem tido Muito pouco rendimento Mas a gente conta Com a ajuda de vocês Para que a gente possa Aumentar nossos ganhos E visualizações Aqui no YouTube também Né amor? Isso aí Então galera Um abraço Até o próximo vídeo Tchau